Oi, crianças! E aí, como estão? Estão gostando das revisões, das provinhas? Como é que eles estão? Estão legais de responder? Eu estou sabendo que está todo mundo respondendo tudo, sem consulta, sem perguntar à mamãe, e eu e as tias de Tete, e a tia Kelly, também ficamos muito felizes em saber que vocês aprenderam todo o nosso conteúdo. Viu como foi legal? A gente aqui e vocês aí, mas a internet vai nos unir, através dessas aulas online. E agora, ontem vocês tiveram revisão com a tia Kelly, revisão de história, foi? Hoje você vai ter a revisão de geografia. Lembrando que essa revisão é do conteúdo do mês de abril. Então, vamos começar a nossa revisão? Qual foi o nosso primeiro conteúdo? Quem lembra? Deixa eu ouvir. Isso mesmo, ó! Estações do ano. A tia Ligiane vai se afastar um pouquinho do vídeo para mudar o slide, porque eu estou aqui sozinha. Mas, eu acredito que vocês não vão se incomodar com isso, não é mesmo? Então, vamos fazer o nosso primeiro slide para a gente começar a revisar. Veja o Sol. Você sabe por que acontecem as estações do ano? Quem lembra? A gente estudou sobre isso em dois assuntos. Quem é que lembra? Estou ouvindo. Isso mesmo. É por conta do movimento de translação. O movimento que a Terra faz em torno do Sol, que dura, em média, 365 dias. E esse movimento, ela vai se distanciando e se aproximando do Sol, o que vai gerar as estações do ano. Veja só. Essas mudanças do tempo acontecem no espaço de um ano, que é o quê? 365 dias. Veja só aqui na temperatura. De acordo com o movimento da Terra em torno do Sol, vai gerando todas as estações. Veja aqui, ó. Primavera. Aí vem aqui a próxima. O verão. Aí vem depois do verão, o outono. Depois do outono, o inverno. Vocês vão observar que cada estação, ela possui uma característica própria. Ou seja, elas não são todas iguais. Elas são o quê? Elas variam, elas se apresentam com um clima diferente, né? Então, vamos ver como é que cada uma delas se apresenta? Veja só. Estações do ano do Brasil, as datas. É muito importante a gente saber, gente, quando é que essas estações começam. Por que é importante saber o período de início das estações? Porque a pessoa vai se prevenir. Não só. Você vai se prevenir como? No inverno, você vai o quê? Se prevenir com suas roupas de inverno. No verão, com as roupas de verão, vai tomar mais cuidado com o sol. Então, vamos ver qual é o período que ela começa? Veja só. Primavera. Comecei pela primavera. Elas iniciam, porque ela inicia-se em 23 de setembro. A primavera inicia em 23 de setembro. Qual a próxima estação? Você está vendo aí no slide. Qual é? Verão. Depois, o verão vai se iniciar quando? 21 de dezembro. Dezembro. Verão vai iniciar em 21 de dezembro. Veja só. Primavera, 23 de setembro. Verão, 21 de dezembro. Outono, 21 de março. E inverno, 21 de junho. Veja como você vê que é sempre na data de 23 e 21. Primavera, 23 de setembro. Verão, 21 de dezembro. Outono, 21 de março. Inverno, 21 de junho. Deu para entender? Preste bem atenção para você não se abandonar na hora da revisão. Veja aqui mais um pouquinho sobre a característica das estações do ano. Como eu falei para vocês, as estações se apresentam de uma forma diferente, peculiar. Ou seja, diferente. Cada estação tem sua característica própria. E ela varia de acordo com a posição do sol. Aliás, a posição da terra em relação ao sol. O verão, inicia-se em dezembro e vai até março. Entrando que em março já vai começar outra estação. Que vai ser o quê? Quem lembra? Outono. Vamos lá. Inicia-se em dezembro e vai até março. Depois, os dias... Qual a característica dela? Primeiro, inicia-se em dezembro e vai até março. Depois, no verão, os dias são mais longos do que a noite. Ou seja, o dia demora mais a noitecer. Às vezes, é seis horas e o sol ainda está aí no horizonte. É porque no verão os dias são maiores. Vejam só, outra característica. Altas temperaturas. Você olhando esta gráfica aqui, o que você vê que define quem é o verão? Nesta gráfica aqui, sol, a roupa, a vestimenta da menina, a roupa de banho, uma roupa fresquinha, leve. Nesta gráfica, você vê que a pessoa está vendo o sol, o mar e o chapéu que está protegendo contra os raios solares. Veja só o que caracteriza a sua estação. Pela que você tanto pode descrever, como você pode identificar através de uma imagem. Na hora que você vê uma imagem com muito sol, muito brilho, muito mar, muita luz, você já sabe. Esta imagem está representando o que? O verão. Ah, esta aqui está representando o verão porque tem areia, tem o sol, tem o mar e a pessoa está se protegendo do sol. Está usando o sol para a sua responsabilidade. Por que? O sol, ele faz bem para a nossa pele. Mas, se você utilizar o sol de maneira errada, você se expor ao sol com horários que não são legais, você vai prejudicar a sua pele com manchas e até com doenças, né? Que podem causar outras doenças mais graves, como câncer de pele. Então, vamos para o nosso próximo slide. A primavera. Esta primavera é a estação das flores. Geralmente, a gente caracteriza ela dizendo, primavera, a estação das flores. Na primavera, o clima vai ficar muito mais agradável. Muitas paisagens ficam mais exuberantes, ficam mais bonitas. Por que as flores desabrocham nesse período? Por que será que essas flores ficam mais bonitas? Por que as paisagens ficam mais, ficam mais assim, exuberantes na primavera? Devido também à posição do sol, à posição da terra em relação ao sol. Essa dinâmica dos raios solares, a proximidade ideal, facilita com que as flores desabrocham, fiquem muito mais bonitas e o tempo fica muito mais colorido. E é tão bom a gente observar. Veja aqui, na hora que você vê uma gravura com várias flores, essa gravura está representando a primavera. Vejam, as flores desabrocham, as árvores ficam mais frondosas, as árvores ficam mais verdes. Olha que interessante, gente. A primavera é uma das estações mais bonitas do ano. Todas elas têm a sua beleza. Mas a primavera, ela se destaca por causa das flores que nesse momento ficam mais alegres e mais desabrochadas, mais coloridas, né? Vamos ver o que é que fala o nosso próximo slide. Aí vem o quê? A estação do outono. Olha só, a principal característica do outono, qual é? Digam daí que eu já disse que eu escuto. O que você está vendo aqui nessa imagem que caracteriza o outono? Isso mesmo. As folhas caindo, né? Que é o sinal do outono. Porque no inverno, depois do outono vem o inverno. E no inverno, geralmente, nos lugares mais frios, as árvores ficam sem a mesma folha. Ainda quando ela renasce a primavera, ela vai ficar mais florida. Então, veja só. O que é que caracteriza o outono nessa imagem? As folhas caindo, as folhas ficam mais maduras, elas caem. E a própria vestimenta da pessoa. Ela está usando roupas mais pesadas. Por quê? Porque o outono já começa a esfriar. Já começa o prenúncio que a próxima estação vai ser o quê? Mais fria. Então, veja só. O outono tem início em março. E se estende até quando? Veja aqui. Se estende até junho. E o que é a principal característica do outono? Caracteriza-se pelas mudanças rústicas de temperatura. E também, quando você vai observar, visualmente, as folhas caem com mais facilidade. Logo, você já vê que essa estação é o outono. Quando é que começa o outono? Começa em início em março e vai até junho. Por quê? A partir de junho vai começar o quê? O inverno. Veja o quê? O ciclo. Vai todo ano, vai fazendo esse mesmo movimento e essas mesmas estações, no mesmo período. Apesar de que, ultimamente, com as condições climáticas, tem se modificado muito. Devido o quê? A poluição do meio ambiente. Devido ao homem que está intervindo na natureza de maneira irresponsável. O que vem causar o quê? Algumas, as temperaturas vão ser ocilantes. Tem período que era para ser inverno e ainda está quente. Tem período que já era para ser verão e ainda está frio. Está modificando um pouco esse período, esse ciclo das estações. O que é causado pela ação irresponsável do homem sobre a natureza. Quando ele polui o meio ambiente, principalmente, com a emissão de gás carbônico, que a gente chama de CO2. Através do quê? Das comarças dos carros, das queimadas e das chaminés das fábricas. Isso tudo altera a camada de ozônio, que aquece mais o planeta e altera as estações no ano 5. Então, vamos ver nas próximas slides. Aqui no Piauí, gente, a gente não conhece muito o inverno não, né? Porque o inverno aqui só se caracteriza pela estação das chuvas. Onde tem outras regiões que se caracterizam pelo clima que esfria muito. Mas, vamos ver com o que nós vamos aprender, relembrar sobre o inverno. Primeiro, as características do inverno. Eu disse que no outono, as flores caem. Veja aqui, porque o inverno, as águas nas regiões geladas, elas ficam o quê? Sem nenhuma florinha. É o inverno duro, o inverno onde as flores caem, as plantas ficam ali sequinhas. Aí você pensa que ela está morta, mas quando surge a primavera e o verão, elas vão florescer novamente. E dizem os estudiosos que o inverno é muito importante para as plantas. Porque nesse período que ela fica sem folha, ela está fortalecendo as suas raízes. E quando vier a estação certa, ela vai florescer de maneira mais bonita ainda. Outra característica do inverno é o quê? Porque nos lugares gelados, quem nunca sonhou, gente? Quem de vocês? Porque eu sempre sonhei. Quando criança, até como adulta, me fazia o inverno de neve. Oh, meu Deus, será que um dia eu vou conhecer a neve? Tomara, porque por enquanto só conhece a neve pela televisão, pelo cinema, assistindo Frozen. Ou pela TV, né? Então, veja só. Muitos lugares onde neve, muitas crianças saem para brincar e fazem o inverno de neve. Vou colocar essa imagem aqui, porque ela representa muito o inverno. Quando a pessoa pensa no inverno, no lugar gelado, já pensa em ficar com o neve de neve. Veja só. O inverno, ele tem início em qual mês? Veja só. Mostra aqui para mim qual é o mês. Dizem que eu escuto. No mês de junho e vai estender-se até setembro. Porque depois disso, porque em setembro, especificamente 21 a 23 de setembro, vai iniciar a primavera. Veja que aqui elas estão sem nenhuma folha, sem nenhuma flor, sem nenhum fruto. Porém, quando chegar a próxima estação, que é em setembro, que é a primavera, esses águas que parecem mortas, tristes, vão florescer. Outra característica do inverno também é o tempo fica mais frio e as noites mais longas. Veja só, a noite vai ficar muito mais fruta no inverno. Demora mais para o dia amanhecer. Às vezes assim, sem a menina, está um pouco escuro. Porque vai a relação do inverno, o sol vai estar mais distante da terra. Aliás, a terra vai estar mais distante do sol. O que gera esse esfriamento, essa mudança brusca de temperatura. Característica do inverno, começa em julho, termina, vai terminar em setembro. Porque lá para a noite de frente, setembro, já inicia a primavera. Em alguns lugares vai gerar, vai cair muita neve. As árvores vão ficar bem sequinhas, sem folhas. Mas há lugares como o nosso que a gente não vê. No Brasil não tem neve. Em algumas regiões do sul, que a gente vai ver, cai às vezes uma nevezinha muito leve. Uma gerada, vai nem chegar, nem ser uma neve. Então, vamos ver o Brasil slide. Por isso que eu coloquei esse slide aqui, gente. O inverno no Brasil. Como o inverno no Brasil se caracteriza? No Nordeste, aqui na nossa região, que nós temos um clima seco, um clima semiárido. Nossa vegetação caracteriza-se por cactos, por arbustos, e plantas rasteiras. E já caracteriza o quê? A vegetação que é conhecida predominantemente por caatinga, que quer dizer mata branca. A palavra do Pinguaraní que quer dizer mata branca. Nessa região, predomina o quê? O clima seco, muito quente. E quando esfria, que a gente chama de inverno, é quando é o período da chuva. Então, no Brasil, geralmente o inverno é caracterizado pelo período, principalmente na nossa região Nordeste, pelo período chuvoso. Por isso que eu coloquei aqui, ó, essa representação, essa imagem, pelo período chuvoso. E aqui eu coloquei até Gramado, a cidade de Gramado. Muitos amiguinhos aí já foram visitar Gramado, né? Eu ainda não fui, gente. Espero ainda chegar a visitar Gramado. Vejam só. Gramado é o lugar que fica no extremo sul do Brasil. Lá é uma cidade turística, por essa característica do inverno. Porque lá tem as geadas bem fortes. Esfria muito, chega a zero grau. Chega a dois, três graus abaixo de zero. O que causa o quê? Essas, essas geadas. E isso chama muito turistas, chama muita atenção dos turistas. Porque aqui no Brasil, não é normal a gente ver geada, ver um clima mais gelado. Porque nós somos um país tropical, que tem um clima muito mais quente. Mas nós temos sim o inverno no Brasil. Que inicia naquele período que eu falei pra vocês. E no final de junho, em junho, né? E vai até a próxima estação. Veja só. Gramado é a representação do lugar mais frio no Brasil. As regiões sul. Lá no sul, geralmente, esfria muito mais. E aqui nas outras regiões, o pré-domínio tem o quê? Uma estação que esfria mais o clima. E também tem chuvas mais constantes. Vamos ver nosso próximo episódio. Agora, vamos aprender um pouco sobre o calendário. Como se tinha o calendário? Está confundindo com história, não? Na geografia também se trabalha com o calendário. Porque vocês aprenderam em história que o calendário é uma medida de tempo. E que é através do calendário que nós medimos o quê? Nós medimos os meses, a data, os dias e o dia da semana. E a partir de como foi que o homem criou o calendário? A necessidade de organizar o seu dia e através do movimento que é da lua e das estrelas. Eles criaram o quê? Um calendário lunar. E a partir daí foi criado esse calendário. O calendário utilizado aqui no Brasil é o calendário gregoriano. Mas existem outros calendários utilizados em outras regiões. Mas isso não convém agora. Vejam só. O que é que nós vamos encontrar? As estações do ano e outras informações que ligavam ao tempo podem ser acompanhadas através do calendário. Quem lembra? A primavera e a inicia-se a ontem? 23 de setembro. Aí eu vou olhar o mês de setembro. Aqui, o mês de setembro. Ah, dia 22, 23 de setembro. Ó, aqui já vai começar a primavera. Ela vai até setembro, outubro, novembro, até dezembro. Porque em dezembro, já vai lá para o dia 21, se eu não me engano, já vai iniciar o quê? O verão. Então, se acompanha, é através do calendário sim. Até porque eu coloquei. Coloquei o slide com as datas? Então, através do calendário. Então, as estações do ano estão observadas através dos meses do ano. Porque em cada período, eles observaram o período de cada estação e registraram o calendário. Vejamos aqui o que é que fala das próximas slides. Qual foi o primeiro relógio? Mais uma sótativa. Eu vi isso em história, sim. A geografia também trabalha o tempo, como contar o tempo, como entender o tempo, o espaço. Então, veja só. Qual foi o primeiro relógio? Já tem a resposta aqui. Vocês já disseram antes de jogar a resposta aqui. Todo mundo já sabe. Vocês até acharam interessante, quando a gente viu esse conteúdo em sala de aula, e vocês viram esse calendário do sol, ficaram me perguntando como é que marcava a hora, esse calendário, quem lembra? Estou vendo que um cara já está dizendo que lembra. Pois então, gente, a Tia Kelly até já falou coisa sobre o calendário do sol, pois eu vou falar mais um pouquinho, porque nós juntos vamos fazer com que vocês aprendam cada vez mais. Então, veja só. O calendário do sol foi criado bem antes de Cristo, né? Lá no ano de 1500 antes de Cristo. Se eu não me engano, mas acho que é 1500 antes de Cristo. Por que que diz antes de Cristo? Porque a linha do tempo ficou marcada dessa forma. A linha do tempo ela vai funcionar assim, vou colocar aqui pra vocês. Vou colocar aqui perto dos lados pra vocês, é melhor a linha do tempo. O nascimento de Cristo ficou no ano zero. Tudo que aconteceu aqui ficou antes de Cristo. A partir do nascimento de Cristo, ficou depois de Cristo. Aí veio o ano 1, ano 2, ano 3 e veio até 2020. Até o ano de 2020, que é o corte das distâncias. Aqui o de meio é contado de forma regressiva. E aqui, agora, nosso período vai ser de forma progressiva. A Tia está falando isso só pra vocês entenderem por que que eu estou dizendo antes e depois de Cristo. Mas isso não vai cair na nossa prova. É só mais uma informação pra vocês, afinal, aprenderem que nunca é demais, não é verdade? Então, vamos lá. O cara da linha do sol, como vocês estão vendo aqui a imagem, ele tem um ponteiro apontado, vai passando em direção ao sol. E aí, de acordo com que o sol vai girando, porque vocês sabem que o sol está assim no leste e se põe no oeste. De acordo com o movimento do sol, ele vai projetando uma sombra no relógio e vai marcando o tempo. Viu como é? O homem já foi para explicar, assim, a gente quer esse relógio. Mas, depois do relógio do sol, o homem sempre vai se inquietando. Sempre vai se incomodando com as dificuldades que aparecem. E quando acontecem essas dificuldades, ele desenvolve a sua criatividade. Lembra do nosso conteúdo de história? Você vê uma necessidade, tem uma ideia? Pois foi assim. O homem viu a necessidade de organizar o seu tempo. Criou o calendário. Primeiro criou o relógio de sol. Depois criou o calendário. A partir desse relógio, ele se inquietou e quis melhorar esse relógio. Foram aparecendo novos relógios. Vamos ver como foi desenvolvendo a criatividade, não? Veja, ele vai criar o relógio analógico. Lembra que a Tia Kelly falou do relógio analógico? Isso mesmo. E conteúdo para si, né, gente? Mas são todos necessários, tá bom? Cada um está a sua visão. Então, veja só. O relógio analógico, né? Esse relógio aqui de ponteiros. A Tia Kelly ensinou para vocês a questão dos ponteiros. Quem lembra? Pois eu vou realizar de novo. Veja, vamos lembrar algumas coisas importantes sobre o relógio analógico? Primeiro, o ponteiro maior representa os... Eu nem coloquei a resposta porque eu já sabia que a Tia Kelly ia falar. E vocês já estavam sabendo. Então, o ponteiro maior representa os... Minutos. Isso mesmo. Minutos. E o ponteiro... E o ponteiro menor. Representa as... Isso mesmo. As horas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Representa as horas. Veja só. E o fininho que eu não coloquei aqui, que é o dos segundos. Aquele que anda mais rapidinho representa o quê? O segundo. Lembrando que o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 30 dias. Uma hora tem 60 minutos, né? E o minuto tem 60 segundos. Tá certo? Então, vamos ver quem quer que nós vamos ver aqui no próximo slide. Deixa eu apagar aqui antes, né? Deixa eu apagar... Deixa eu mudar aqui no slide. Gente, eu vou tomar água porque eu tô com a naquilo da ceia. Então, vamos lá. O professor fala demais, né? Eu gosto muito de falar, mas eu não sei se é uma pessoa. Então, vamos lá. Temos também os relógios digitais. Você viu o analógico? Primeiro o quê? Relógio só. Aí o homem foi lá e desenvolveu o analógico. Porque esse relógio aqui a gente até dá uma corda, às vezes, um despertador. Qual é a mesma que é de curso? Pois agora ele desenvolveu o digital, porque ele é mais fácil saindo visualizar a hora. Tem ele, assim, ó, dessa forma, né? Tipo, o relógio de separar, parece um raro, né? E tem também esse relógio digital de curso. Onde muitas crianças, elas preferem usar o digital porque facilita a visualização da hora, né? Mas a gente sabe que também tem o de curso analógico, que é aquele com os ponteiros. Que foi aquele primeiro modelo que eu coloquei aqui pra vocês. Vejam só, digital, de mesa. Ele também tem a visão despertador. E eu fiquei curiosa, eu ouvi na aula da Tia Kéber, que ela disse assim. Que o relógio digital, ele é muito mais prático e eficiente. E por isso ele aparece em outros aparelhos. No celular, no tablet, no computador. E até mesmo lá no micro-ondas, no fogão. Em várias, em várias, em vários aparelhos que a gente usa no dia a dia. Porque nós precisamos medir o tempo. Medir o tempo pra fazer o fogo. Medir o tempo pra congelar a água no freezer. E assim sucessivamente. Você precisa, às vezes, acordar num horário. Então, você coloca o despertador. E o relógio é o quê? Digital. Viu como o homem desenvolveu cada vez mais para o quê? Para a sua comodidade. Você percebe que a observação da necessidade chega o quê? Ideias. E essas ideias estão relacionadas. Quem lembra do conteúdo de empreendedorismo? Você empreende em uma coisa, em uma ideia. Cada criatividade é um empreendedorismo no próprio ser humano. E vai suprir a necessidade dele. Olha as disciplinas se cruzando. Estão vendo como todas são importantes? Vamos para o próximo slide. Acabaram os slides, gente. Eu falei muito. Vamos relembrar. As estações do ano, quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno. A primavera se caracteriza pelas... Estação é conhecida pela estação das flores. Se caracteriza pela beleza das flores. Porque elas ficam mais tromposas. Ficam muito mais coloridas nesse período. Não é verdade? E o verão, a estação do sol, calor, mar, clara. E é excelente o verão para a gente se divertir. Não é? E depois, vamos também ter a estação do inverno. Aliás, eu acho que o inverno fala com o outono. Que outono já prenuncia o inverno. O tempo fica mais frio. As folhas caem. É a estação dos frutos. Sabia que o outono é a estação dos frutos? É onde os frutos vão o quê? As árvores vão colocar mais frutos. Você vai colher mais frutos no outono. E depois do outono, nós temos o quê? Por último, o inverno. O inverno é a estação do quê? Isso mesmo. A estação do frio. Hoje você vai se aquecer mais. E depois disso, gente, vocês já sabem de tudo. Porque a nossa aula está muito parecida com a de história. Então, eu fiquei muito feliz em ver que está todo mundo ligadinho. Que está todo mundo aprendendo. Que todo mundo se desenvolveu bem. No ano de se perigo de quarentena. Pois, um beijo para vocês. Assistam a aula. Assistam novamente. Vão para o cantinho. Façam a tarefa. E eu vou corrigir. E vou adorar na peça para todo mundo. Tchau. 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 Obrigado.